MÚSICA 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 Então a Inter lá pela direita Levantamento pela área Cabeçada GOOOOOOOL Olha só a bobeira do goleiro E o gol GOOOOOOOL Não é isso que eu falei Lá vem Olha a chegada perigosa da Inter Que golaço GOOOOOOOL Laço do Correia Vamos lá E olha só a chance da Inter O Correia ganhou GOOOOOOOL Argentino para argentino Para a torcida da Inter Bola o chuveirinho Cruzamento D'Armian Depois pegou na cabeça do adversário Sobrou o Nanassol GOOOOOOOL GOOOOOOOL O CACIATO Aproveitando ali o vacino GOOOOOOOL 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 Do Manchester Entrou embaixo da bola o Philips Foi tirar Olha o Bruno Fernandes Tocou Marcial Marcial chega naquela tabelinha Diante do Sancho Alivia o Alisson Voltou o Fred Por cobertura GOOOOOOOL 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 Do Manchester Rabisco aí É e continua com os problemas Marcial Bateu a carteira Roubou para a entrada da área Acabou no Alisson GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Manchester O Liverpool Acelera o jogo então A equipe do Manchester Se quiser pode atravessar Com bem a batida Pro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Manchester Na roubada de bola Aqui atrás Fez um canto Grande jogada da Antônia Sai da segunda Encara a Antônia Toca no meio Vai passando GOOOOOOOL A artilheira A artilheira A Adriana Numa linda jogada Da Antônia Foi fã da rodada Vai embora a Bia Boa bola Para a Debinha Recebeu a Debinha Coloca para a América Debinha Na cara da Oliveira Com a habilidade Que ela tem Amarelinho A assistente Poderia ter marcado Olha a seleção Brasileira Com a Debinha Eu estou aqui no meio Mais um gol Brasil Brasileiro Ela está Impossível A Adriana Artilheira For a Minute And Pretend Honey I'm a perfect End But you ain't Enough It gets ingrained In A해� A